Bom dia, boa noite, boa noite Ficou melhor um pouquinho gente, nós estávamos aqui ensaiando para falar Adivinha o que vamos fazer agora? Estamos indo para a cidade, o Mão Serginho está aqui no volante Vamos embora da Serginho, que vergonha, Serginho A viada não viu o topo, que ficou o garmão da cidade, meu bem, Guaraliná Gente, nós estamos indo para a cidade, o Mão Serginho está aqui na direção do carro É irmão mesmo Não é minha filha, é irmão mesmo, vai cair com ele gente Vai lá, obrigada Gente, a gente está indo para a cidade agora, vê se agora eu termino a fala Porque estamos indo lá limpar a kitnet Que alugamos para os meninos, Serginho e Flávio ficar Porque eles vão trabalhar na cidade E a gente alugou para eles uma kitnet, o Serginho vai voltar a trabalhar Vocês me perguntaram várias vezes aqui nos comentários O Serginho está trabalhando, mas não Ele vai voltar a trabalhar sim gente, ele ficou uns dias em casa Quase um mês, mas ele vai voltar a trabalhar agora E depois eu vou fazer um vídeo para vocês, explicando o que aconteceu Porque estamos chegando no asfalto Que ele ficou uns dias em casa Aí a gente tem que ir para a cidade agora, vamos limpar lá a kitnet Eu vou mostrar para vocês onde é que eles vão morar Como que é lá direitinho, não vou mostrar a fachada, nem da localidade É questão de segurança mesmo gente Mas aí eu vou mostrar para vocês lá direitinho onde é Eles vão trabalhar na cidade, a Flávia é a primeira vez que ela está saindo para trabalhar fora O Serginho trabalha né E a gente optou por alugar uma kitnet Porque eu não quero que eles fiquem dependendo demais Sabe, da família, dos parentes Eu quero que eles aprendam a se virar Então sendo assim Vamos ser abandonados Não, abandonados Sérgio, vigia Não, um rapaz de 22 anos, uma mocinha de quase 18 Não sabe se virar sozinha gente Não, está na hora já E desde pequena a gente ensinou eles a ser independente Para não dar trabalho para ninguém, nem sofrer né Então a gente tem que ir para a cidade Chegando lá, eu vou mostrar para vocês lá direitinho Onde é, é muito bom lá E vamos parar numa loja de móveis Para pegar uma, para mim pagar Uma beliche que eu comprei para eles Eu preferi comprar beliche Porque toma pouco espaço Aí numa parede a gente coloca beliche para os dois né Uma cama só que dá para dois Duas pessoas dormirem E na outra parede a gente coloca o guarda-roupa deles Ixi Ah, passou da velocidade Aí, vamos passar nessa loja lá Para pagar e para o rapaz levar também lá para a gente Lá na casa deles né Aí eu vou mostrar para vocês direitinho Hoje aqui a gente limpando, a gente cuidando lá Vou deixar vocês bem informados E depois vou fazer um vídeo separado Contando para vocês o que aconteceu Eu rompendo sete meses em casa direitinho E agora eu e minha esposa ficar só lá no sítio né Porque eles estão indo para a cidade trabalhar Estou descabelado, vamos ver Então, simbora! Aqui é onde que a mãe desceu para organizar a questão da beliche A gente lá vem para pagar A beliche está bem aqui ó Nesse canto aqui Essa daqui Então vamos mostrar direitinho Que o menino está sentado ali Vai ficar assim com vergonha de ver eu filmar nele A Flavinha vem ali Gente, chegamos aqui Deixa eu virar para a cidade Tem uma moto ali Não vou filmar a placa da moto não Que deve ser de alguém né Que está guardado aqui Olha, chegamos aqui na quichinha dos meninos Olha para vocês verem Está com o mau cheiro Porque está fechado Olha Está a Flávia com o presente na bala Para o namorado dela Aqui ó A gente dá acesso direto Para a cozinha deles Ó É assim É aqui A cozinha deles Está vendo? Deve ter passado uma tinta na parede Olha aqui também Alguém que morou aqui e sujou tudo Olha aqui É o quarto Olha para vocês verem O tanque é grande Tudo forradinho Ó Cheira a parede também de bichinha Coisas que é alugado né gente É normal A pessoa chega e monta os seus armários Aí como eu falei para vocês Ó Se fosse para colocar Duas camas aqui Não teria espaço para colocar O guarda-roupa deles E o guarda-roupa deles É grande né Aí a gente vai colocar a beliche Mais ou menos Aqui né Flávia Na parede menor Não sei Ainda vamos decidir E aqui assim Coloco a mesinha né Direitinho Olha para vocês verem E aqui é o banheiro Ó O banheiro deles é grande também Bonito o banheiro Bem feitinho Bem organizadinho Ó Aqui Novamente Para a sala deles E ó Tudo organizadinho gente Aí meu sérgio Mais coisas na mão ali Aqui fora é assim Ó Tem pessoas que moram Mas cada um fica quietinho Dentro das suas casas E vamos organizar Vamos começar a limpar aqui agora Então vamos à obra Flávia já começou a tirar Ali O sérgio vai instalar A cortina Ó lá Tiranteio de aranha Vamos trabalhar Ah tem que comprar um ar Para ele gente A gente precisa Comprar um ar Senão a gente vai Com a gente ficar Dormindo É muito quente Começamos a limpar Aqui Eu estou conversando Baixinho gente Porque não tem o pessoal Do outro lado ali né Aqui Tem pessoas que moram aqui Aí a Flavinha Começou a tirar A telha de aranha Jogou no chão Vamos tirar aqui agora No banheiro Também Ó Aí gente Eu vim aqui no mercado Comprar uns Umas coisas de limpeza Detergente Vim comprar uma aqui Boa Aqui nesse mercado Aqui Vou levar detergente Aí gente Ó eles trouxeram já A beliche Essa daqui O colchão Os meninos Tem lá em casa né É esse aqui ó Isso se chama beliche A gente usava muito Quando a gente era pequeno né Aí duram Num quarto assim Num cantinho Dorme dois Não precisa ser duas camas Aí pra vocês verem Essa aqui é de madeira mesmo Que a gente comprou Ó Isso aqui é um negocinho De subir aqui né Sérgio Não Isso aqui é a lateral Pra você não cair Ai é a lateral É só pregar a lateral Aqui gente Aí Já tá aqui já Música Música Gente, estamos praticamente finalizando aqui, o céu está secando, a Flávia acabou de lavar lá fora, as outras partes de lavar, olha o rapaz veio, teve que se montar a beliche, montar ela aqui de novo, ficou nesse cantinho aqui, aí a gente vai fazer os colchões, tudo direitinho, e aqui, a Flávia está, vamos colocar o guarda-roupa deles. Gente, não foi muito rápido limpar aqui, estava limpinho, tudo certinho, olha o banheiro como ficou, o link já estava limpo, né, a gente deu uma lavada com que boa, bem lavado mesmo, no cantinho dos meus filhos, aqui, lavamos tudo, 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 olha, falta só limpar aquela sujeirinha lá fora, a gente vai rastelar aquilo ali tudo, limpar tudinho para lá, tem que ir lá na minha mãe pegar o rastelo, dar uma rastelada, né, e olha aqui, ficou limpa aqui também, tudo lavado, tudo lavado. Estamos indo embora, e a gente está tudo escandalhado, tudo sujo, pensa a petequeira que a gente estava, aí os outros, eu levei e deixei lá para os meninos, e amanhã eles vão mudar, aí limpamos lá, agora vocês viram, Deus fez uma obra, e amanhã no vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu, Deus preparou para eles, algo extraordinário, gente, e assim, como eu comecei pagando, né, o alubial deles, as coisas do dia, vai comprando a cama, né, então, é, o que a gente, nosso salário, assim, né, às vezes vai tudo, né, mas Deus fez uma obra para esses dois meninos hoje, e amanhã na mudança eu vou mostrar e vou contar para vocês, direitinho, estamos indo embora, está tarde, está só esquentar, a Flavinha está lá para lá, ó, a gente está aqui comendo, eu passei ali no mercado, comprei algumas coisinhas para levar para casa, comprei um chocolate também para a gente, e estamos indo embora, então, gente, muito obrigada, Deus abençoe a vida de cada um, por ter ficado até aqui, muito obrigada, gente, muito obrigada, desde todo o nosso coração, vamos embora, né, está todo mundo cansado, descabelado, esquisito, vamos embora, mas foi uma bênção, lá ficou bonito, vocês viram, muito cheiroso, e amanhã eu vou fazer outro vídeo mostrando a mudança para vocês, e contando a obra que Deus fez, e que Deus fez, até amanhã.